Sem direção Meu coração anda perdido Seja onde for Por esse amor Vive esquecido Dia sem sol Noite sem luar E perigo Não posso mais Machuca demais Esse desacerto Pra solidão Já disse não Mas não tem jeito Vivendo assim Sou alvo do fim É tiro no peito Por esse amor Eu me engano Que fazer se eu te amo Quem sabe amanhã Vai voltar Por esse amor Eu me entrego Juro Não é preciso Desse amor Pra caminhar Eu me engano Eu me engano Eu me engano Eu me engano Ah Ah Sem direção, meu coração anda perdido. Seja onde for, por esse amor, vive e esqueci. Dia sem sol, noite sem lua, querido, não posso mais machucar demais esse desacerto. Pra solidão, já disse nada, mas não tem jeito. E vivendo assim, estou a ouvir. É tiro no peito. Por esse amor, eu me engano. O que fazer se eu amo, quem sabe amanhã vai voltar. Por esse amor, eu me entrego. Tudo não é preciso desse amor pra caminhar. Por esse amor, eu me engano. O que fazer se eu te amo, quem sabe amanhã vai voltar. Por esse amor, eu me entrego. Tudo não é preciso desse amor pra caminhar. O que fazer se eu te ama, quem sabe amanhã vai voltar. Você, amava você, era só você e eu, o nosso amor particular, o nosso jeito de amar. O tempo passou, o mundo girou, o sonho acabou, você me deixou, uou, mal sabe o quanto eu chorei, E agora que eu superei, aí me liga e me pergunta como eu tô, aí insiste em me chamar de amor, Você não desiste, quer saber aonde eu tô, quer saber aonde eu tô, ainda tô aí, Tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo, tô a ferida que não cicatriza, ainda tô aí, Tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo, você perdeu o amor da sua vida, Você era feliz e não sabia, aí me liga e me pergunta como eu tô, aí insiste em me chamar de amor, Você não desiste, quer saber aonde eu tô, quer saber aonde eu tô, ainda tô aí, Tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo, tô a ferida que não cicatriza, ainda tô aí, Tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo, você perdeu o amor da sua vida, ainda tô aí, Tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo, tô a ferida que não cicatriza, ainda tô aí, Tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo, você perdeu o amor da sua vida, você era feliz e não, E não sabia, ainda tô aí, sempre, vou estar sempre. Moça, eu não sei falar, coisas bonitas pra te conquistar, eu tenho só uma viola moça, eu só sei cantar, Ah, moça, eu não tenho dinheiro, minha riqueza eu vou te contar, é o braço da viola moça, eu só sei cantar, Moça, se você parar um pouco pra me ouvir, em alguns minutos vai me descobrir, e enxergar o fundo do meu coração. Moça, eu não sei falar, mas eu tô querendo mesmo é me casar, se me achar careta eu te peço perdão, Mas eu quero falar com seus pais, pedir a sua mão. E se você aceitar no amor de um violê, o seu coração vai ser meu paradeiro, Eu e a viola e uma eterna canção. Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar, o traço da viola vai me consolar, Até você abrir de vez seu coração. Moça, eu não sei falar, coisas bonitas pra te conquistar, Eu tenho só uma viola moça, eu só sei cantar, Moça, eu não tenho dinheiro, minha riqueza eu vou te contar, É o braço da viola moça, eu só sei cantar, Moça, se você parar um pouco pra me ouvir, em alguns minutos vai me descobrir, Enxergar o fundo do meu coração. Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar, Mas eu tô querendo mesmo é me casar, Se me achar careta eu te peço perdão, Mas eu quero é falar com seus pais, pedir a sua mão. E se você aceitar o amor de um violê, O seu coração vai ser meu paradeiro, Eu e a viola e uma eterna canção. Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar, O braço da viola vai me consolar, Até você abrir de vez seu coração. Seu coração, seu coração. Viu seu coração de pedra virar de algodão, Viu seu orgulho te jogar no chão, No momento em que você me disse adeus. Você se jogou no mar cheio de fantasias, Você foi mudando da noite pro dia, E quando acordou ouviu que não era ele, Olha o que deu, Olha o que deu, Olha ela aí, Deu volta no mundo e parou na minha porta, E eu aqui, Já tô te escutando há mais de uma hora, Olha ela aí, Me olhando perguntou se ainda gosto, Querendo rasgar o papel do divórcio, Chorando e implorando o meu amor de volta. Você se jogou no mar cheio de fantasias, Você foi mudando da noite pro dia, E quando acordou ouviu que não era ele, Olha o que deu, Olha o que deu, Olha ela aí, Deu volta no mundo e parou na minha porta, E eu aqui, Já tô te escutando há mais de uma hora, Olha ela aí, Me olhando perguntou se ainda gosto, Querendo rasgar o papel do divórcio, Querendo rasgar o papel do divórcio, Chorando e implorando o meu amor de volta. Olha ela aí, Deu volta no mundo e parou na minha porta, E eu aqui, Já tô te escutando há mais de uma hora, Olha ela aí, Me olhando perguntou se ainda gosto, Querendo rasgar o papel do divórcio, Chorando e implorando o meu amor de volta. De volta, O meu amor, De volta. Você pode encontrar muitos amores, Mas ninguém vai te dar o que eu te dei, Podem até te dar algum prazer, Mas posso até jurar, você vai ver, Que ninguém vai te amar como eu te amei. Você pode provar milhões de beijos, Mas sei que você vai lembrar de mim, Pois sempre que um outro te tocar, Na hora você pode se entregar, Mas não vai me esquecer mesmo assim. Eu vou ficar guardado no seu coração, Na noite fria solidão, Saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar um verso triste de paixão, Em cada sonho de verão, O toque do seu telefone, Você vai ver. Você pode provar milhões de beijos, Que beijos, Que beijos, Que beijos, Mas sei que você vai lembrar de mim, Oh, Pois sempre que um outro te tocar, Na hora você pode se entregar, Mas não vai me esquecer mesmo assim. Canta, Canta, Moçada, Eu vou ficar guardado no seu coração, A noite fria solidão, A noite fria solidão, Saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar um verso triste de paixão, Em cada sonho de verão, Em cada sonho de verão, O toque do seu telefone, Você vai ver. Você vai ver. Ela já chega bem cedo, Me tira do sonho, Me tira do sonho, Faz um chameco, E me diz, Que sou seu dom, Faz um jeitinho manhoso, De quem nada quer, E assim eu acabo seu homem, E ela, Minha mulher. E assim começa outra noite, Paixão e tecura, Dois corpos rolando na cama, Costosa a loucura. Eu nunca penso que eu pensei, Que fosse tão bom assim, Num piscar de olhos, Tomou conta de mim, E assim ela entrou de uma vez, Nesse peito meu. O que é que a gente não faz, O que é que a gente não faz, Por amor? Mas o que a gente não faz, Por paixão? Fica perdido, Fica perdido, Aborrecido, Na solidão. E assim começa outra noite, Paixão e tecura. Dois corpos rolando na cama, Dois corpos rolando na cama, Costosa a loucura. Eu nunca pensei, Eu nunca pensei que fosse tão bom assim, O que é que a gente não faz por amor, mas o que a gente não faz por paixão? Fica perdido, aborrecido na solidão. Quem poderia imaginar as voltas que o mundo daria? Olha quem tá vindo me procurar, que ironia. Só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo o que queria. Eu era todo o seu, mas você não via. O passarinho veio me contar, que estava em seus planos me reconquistar. Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky. Pra quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo. Quero ver confessar, olhando em meus olhos, quem saiu perdendo. Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky. Pra quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo. Quero ver confessar, olhando em meus olhos, quem saiu perdendo. Quem saiu perdendo. Quem poderia imaginar, as voltas que o mundo daria. Olha quem tá vindo me procurar, que ironia. Só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo o que queria. Eu era todo o seu, mas você não via. O passarinho veio me contar, que estava em seus planos me reconquistar. Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky. Pra quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo. Quero ver confessar, olhando em meus olhos, quem saiu perdendo. Quando me falaram de você, quem saiu perdendo. Alguém já me falou, que você pensa em mim. E até chora de amor, lembrando o nosso fim. Isso é ruim, eu sei. Comigo não foi diferente, eu te amava loucamente. Mas a sua ingratidão, deixou meu coração carente. E parei, pensei, busquei, um novo amor. Achei, gostei e amei. Que todo mal passou. E a dor que você me causou, o meu coração chorou. A dor que você me causou, o meu novo amor curou. E a dor que você me causou, o meu coração chorou. A dor que você me causou, o meu novo amor curou. Alguém já me falou, que você pensa em mim. E até chora de amor, lembrando o nosso fim. Isso é ruim, isso é ruim, eu sei. Comigo não foi diferente, eu te amava loucamente. Mas a sua ingratidão, deixou meu coração carente. E parei, pensei, busquei, um novo amor. Achei, gostei e amei. Que todo mal passou. E a dor que você me causou, o meu coração chorou. E a dor que você me causou, o meu novo amor. Parei, pensei, busquei, um novo amor. Achei, gostei e amei. Que todo mal passou. Que todo mal passou. E a dor que você me causou, o meu coração chorou. A dor que você me causou, o meu novo amor curou. A dor que você me causou, o meu coração chorou. A dor que você me causou, o meu novo amor curou. A dor que você me causou. A dor que você me causou, a dor que você me causou. A dor que você me causou, o meu novo amor curou. Depois que um descobre, que o outro não se entrega, Quem vai sair arruma, as coisas põe na mala, Enquanto o outro fuma, o cigarro na sala, E o coração palhaço, começa a bater forte, Quem fica não deseja, que o outro tenha sorte, E longe um do outro, a vida é toda errada, O homem não se importa, com a roupa amarrotada, Que a mulher em crise, quantas vezes chora, A dor de ter perdido, um grande amor, que foi embora, A opa a chance, dinheiro não tem não, mas amor nós tem com força, Mas quando vem a volta, o homem se arruma, Faz barba, lava o carro, se banha, se perfuma, E liga com o amigo, que tanto lhe deu força, E julga nunca mais, vai perder essa moça, E a mulher se abraça, com a mãe de sorrigado, E põe aquela roupa, que agrada o ser com amado, E passa a tarde toda, cuidando da beleza, Chantar a luz de velas, e amor de sobremesa, E perto um do outro, a vida é diferente, A solidão dá espaço, do amor que estava ausente, Quem olha não tem jeito, de duvidar agora, Da força da paixão, que tem, Dois corações e uma história, Da força da paixão, que tem, Dois corações e uma história, Dois corações e uma história, Eu aposto, a minha vida, meu sorriso, o meu dinheiro, Quando o seu rosto encostado, travesse, Seus pensamentos vão tentar, achar os meus, Eu aposto, e as suas mães, vai ganhar, Com a saudade, seu coração vai descobrir, Oh, vida, meu amor, na minha falta vai buscar, Ajuda em Deus, Eu aposto, que as suas noites vão ser loucas e vazias, Vai me lembrar, vai me lembrar, chorar e até contar os dias, E a solidão não vai, não vai caber em nossa casa, Se eu perder, vai doer menos do que está doendo agora, Quando você me disse chega, chega, estou embora, Meu coração me disse, Meu coração me disse a porta, que ela volta, Mas se eu venha, Só vou ver aquela porta se abrir, Você entrar me abraçar, Dizer sorrindo, que eu sou tudo, 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 que você gosta, Eu aposto, que as suas noites vão ser loucas, Seu nome é de vazia, vai me lembrar, chorar e até contar os dias, E a solidão não vai caber em nossa casa, Se eu perder, vai doer menos do que está doendo agora, Quando você me disse chega, estou indo embora, Meu coração me disse a porta, que ela volta, Mas se eu ganhar, Quando vou ver aquela porta se abrir, Você entrar me abraçar, Dizer sorrindo, E eu sou tudo, 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 que você mais gosta, Você entrar me abraçando, Você entrar me abraçando, Sou ultima da porta, Solidão a gente aguenta, mas desprezo não Deixa a alma ferir, tem cicatriz no coração Estou cansado de fingir que está tudo bem Você diz que ama e não ama ninguém Sempre foi a dona da situação Vou dar a volta por cima e vou virar o jogo Arrancar o mal do peito e atirar no fogo Vamos ver quem é melhor e quem aguenta mais Você vai saber do que eu sou capaz Vou mudar de vida e começar de novo Acostumado a maltratado Vai aprender o que é chorado Vou dar saudade e invadir seu coração Vai ter vontade de morrer Sentir na pele o que é sofrer E hoje em diante eu vou agir pela razão Eu vou dar a volta por cima e vou agir pela paz Eu vou dar a volta por cima e vou virar o jogo Arrancar o mal do peito e atirar no fogo Vamos ver quem é melhor e quem aguenta mais Você vai saber do que eu sou capaz Vou mudar de vida e começar de novo Acostumado a maltratado Acostumado a maltratar Vai aprender o que é chorar E invadir seu coração Vai ter vontade de morrer Sentir na pele o que é sofrer E hoje em diante eu vou agir Acostumado a maltratar Acostumado a maltratar Acostumado a maltratar Acostumado a maltratar Quando a saudade invadir Seu coração Vai ter vontade de morrer De hoje em diante eu vou agir Pela razão Se eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar Se eu chorei e me deu vontade de chorar Não vá pensar que ainda soube por você Se alguém falou Que andei mostrando seu retrato Isso é conversa A sua vida quer saber Não me interessa Eu te asseguro, eu nem me lembro De você Segue a sua estrada Que eu já te esqueci Quando o amor acaba Meu coração sabe o caminho que segue Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei, você caiu Na verdade hoje é primeiro De abrir Se eu bebi Não foi por causa de você Se eu chorei e me deu vontade de chorar Não vá pensar que ainda soube por você Se alguém falou Que andei mostrando seu retrato É conversa A sua vida quer saber Não me interessa Eu te asseguro Eu nem me lembro de você Sem a sua estrada Eu já te esqueci Quando o amor Quando o amor acaba Meu coração sabe o caminho Que seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei, você caiu Na verdade hoje é primeiro De abrir Na verdade hoje é primeiro De abrir Na verdade hoje é primeiro Hoje é primeiro De abrir De abrir De abrir De abrir Fugir do seu olhar Tentando me afastar E veja só como estou E outra vez Eu tentei ficar sozinho Não adiantou Outras que eu quis amar Poucas que eu quis beijar E não tinham o mesmo sabor Eu tentei Mas de novo Em meu peito Você voltou Mas meu coração Só pede pra te amar E deixa louco Toda vez que ver você Pegar Pensei que era paixão Aquela sem valor Mas o que eu sinto por você É amor O que eu sinto O que eu sinto Agora eu sei É amor O que eu sinto O que eu sinto Agora eu sei Outras que eu quis amar Outras que eu quis beijar Não tinham o mesmo sabor Eu tentei Mas de novo De novo em meu peito Você voltou Você voltou Mas meu coração Te pede pra te amar Me deixa louco Toda vez E ver você E ver você Chegar Eu sei Que era paixão Aquela sem valor Mas o que eu sinto Por você É amor O que eu sinto O que eu sinto O que eu sinto O que eu sinto Agora eu sei É amor É amor É amor Quem é A mulher mais linda Desse universo Quem é Que não esconde nada E fala todos os versos Quem é Que de madrugada Grita o seu nome E é seu amigo Amante Seu homem Quem é Quem é Faz mil loucuras Pra te ter por perto Quem é Que quando tá contigo Fica inquieto Quem é E de madrugada Grita o seu nome Que é seu amigo Amante Seu homem Quem é Quem é Sou eu Sou eu Que te mando flores E falo de amores E que quer você Preciso De você Por mim Quero ser o seu amante Seu amor E seu amor E seu amor E seu amor Quem é Quem é Que faz mil loucuras Pra te ter por perto Quem é Que quando tá contigo Fica inquieto Quem é Que de madrugada Grita o seu nome E é seu amigo Amante Seu homem Quem é Quem é Quem é Sou eu Sou eu Que te mando flores Que falo de amores E que quer você Preciso Preciso De você Preciso Quero ser o seu amante Seu amor E seu amigo Sou eu Sou eu Que te mando flores E que quer você Preciso Quero ser o seu amante Seu amor E seu amor E seu amor E seu amor Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tá chovendo no meu olhar Encharcando minha bochecha Escorrendo pro celular Molhando nossa conversa Que nem assim dá pra chamar Pois ela não me atende E ainda pra piorar Partiu balada, acabou de postar E eu tô como, eu tô como Tô nessa cama vazia Numa noite tão fria Chorando aqui por alguém Queda-me congelando O cobertor e o colchão É que tá esquentando Tô nessa cama vazia Numa noite tão fria Chorando aqui por alguém Que anda me congelando O cobertor e o colchão É que tá esquentando Meu coração Tá chovendo no meu olhar Encharcando minha bochecha Escorrendo pro celular Molhando nossa conversa Que nem assim dá pra chamar Pois ela não me atende Pois ela não me atende E ainda pra piorar Partiu balada, acabou de postar E eu tô como, eu tô como Tô nessa cama vazia Numa noite tão fria Chorando aqui por alguém Que anda me congelando O cobertor e o colchão É que tá esquentando Tô nessa cama vazia Numa noite tão fria Chorando aqui por alguém Que anda me congelando O cobertor e o colchão É que tá esquentando Meu coração Meu coração